A gente está vivendo atualmente muitos casos de surtos de doenças de arrecas agudas em Santa Catarina. E a origem desses casos pode ser tanto da água contaminada, como pode ser também de pessoa para pessoa. As doenças de transmissão hídrica alimentar, como o próprio nome diz, elas são ocasionadas pelo consumo de água ou alimentos contaminados. E quando acontece dessa contaminação, ela atinge mais de duas pessoas, então a gente está falando de um surto. Esses surtos são mais comuns no verão, porque a gente tem uma temperatura para o desenvolvimento desses micro-organismos que é mais propícia. Bom, sobre as recomendações que a gente orienta a população para prevenir, seria a lavagem de mãos, lavagem com água e sabão. Cozinhar bem os alimentos, não consumir carnes, alimentos de origem animal mal passados ou crus. Sempre consumir água potável e saber a origem dessa água de consumo. E quando não for possível, a gente recomenda então que faça a fervura de no mínimo 5 minutos dessa água e também a filtragem. A mesma recomendação de consumir água potável vai também para consumir o gelo que vai ser utilizado. É bem importante também uma boa higienização das frutas e das verduras, esfregar bem e depois então colocar numa água colorada com um litro de água para uma colher de sopa de hipoclorito de sódio e deixar de molho então por 15 minutos. Além disso também, ela vai desinfetar bem os equipamentos, os utensílios que vão ser utilizados para fazer a preparação desses alimentos. E é bem importante falar para o pessoal que está no litoral, que está na praia, para eles tomarem muito cuidado com os alimentos que eles vão consumir, qual a origem desse alimento. As condições higiênicas desse vendedor, também ver se ele consegue conservar os alimentos em uma temperatura adequada. Identificar aqueles alimentos que a gente sabe que tem um risco menor de consumir, que são alimentos que estão bem cozidos e que não ficaram expostos. Então uma dica para o pessoal é cuidar muito o que a gente chama de binômio tempo e temperatura. Então o tempo e temperatura são dois fatores que eles são muito importantes para a gente cuidar quando a gente está preparando ou consumindo um alimento. Porque daí a gente tendo um tempo favorável e uma temperatura adequada, a gente tem o desenvolvimento desses micro-organismos que vão causar doença. Então mais do que 30 minutos, se for necessário, já tem que refrigerar uma parte daquele ingrediente para poder continuar o preparo. E nesse calor, então, a gente indica que o pessoal tome um cuidado redobrado com a temperatura, porque esses 30 minutos aí são realmente o limite para a gente não ter nada. Então, vamos lá.